Música 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 Meu pato E aí deu de novo no play E aí César Qual é a desculpa agora? Hã? Qual é a desculpa agora? É? De novo Let's go baby Um, dois, seis e já Essa tá moça Já não precisa nem ser A Kai levanta Olha a Maria aí ó Aniversariante do dia Desce amigo Marcos